Docinhos de festa! Hoje eu vou mostrar pra vocês como faz esses docinhos. Bom, já é bem conhecido da galera aí, mas eu queria mostrar como eu faço. Eu vou começar mostrando como eu faço bicho de pé. Vamos precisar de 4 colheres de suco de morango, 2 colheres de margarina e uma lata de leite condensado. Agora é só colocar numa frigideira antiaderente todos os 3 ingredientes e começar a mexer em fogo médio. Mexendo sem parar pra não grudar na panela. Quando tiver em ponto de enrolar já, a gente tira daí. Bom, pro segundo eu vou fazer a mesma coisa, mas com chocolate em pó. Então é o brigadeiro. Depois é só mexer da mesma forma em fogo médio, até ele ficar soltando da panelinha antiaderente. E deixa esfriar. Agora vem a parte mais legal, que é confeitar. Bom, eu vou usar um açúcar colorido ali, pra fazer o bicho de pé. Se você não tiver um açúcar colorido, você pode colocar corante, um açúcar branco mesmo e misturar. Ela vai dar o mesmo efeito. Depois é só passar no açúcar colorido e prontinho. Pro brigadeiro nós vamos usar o granulado. Eu estou fazendo um pouquinho, porque é só uma demonstração pra vocês, ok? Então a gente vai usar granulado. Vamos fazer também uma bolinha. E depois é fácil, é só enrolar no granulado. Prontinho! Mais um tipo de docinho pra sua festinha. Esse terceiro é só uma personalização. Eu vou fazer com brigadeiro, mas poderia ser com docinho branco também. E tudo que a gente precisa é um pouco de paciência e muita criatividade. Bom, eu vou fazer com pedacinhos de chocolate que já vieram assim. Mas se você não achar, você pode estar fazendo também, tanto de chocolate, como de outra massinha mesmo de doce, tá bom? É só ir modelando com as mãos. Também eu vou usar algumas balinhas, que vieram também próprias, que são parecidas com olhinhos. Então você pode também procurar desse tipo de bala na sua cidade. Ou se não, está fazendo da mesma forma, com massinhas, né? E modelando. Vai dar mais trabalho, mas o efeito fica super bonitinho. E pra fazer alguma só pra ficar ali na mesa, eu acho que compensa. Assim vai ser uma festa bem bonita, bem divertida. Bom, o vídeo então era só isso. É assim que eu faço os meus docinhos. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um joinha pra mim e se inscrevam no canal. Muito obrigada por assistir. Bye!